Olha só a bagunça que eu consegui fazer aqui na Chiles para escolher o meu modelo de sapato que eu queria. Eu queria um sapato masculino. Olha só. Bonito. Esse aqui escolhi bem. Então agora sobe aqui que você vai escolher o seu. Tem sapatos masculinos, vários modelos e tem tênis também, inclusive tênis infantis com preço que você não encontra por aí geralmente. Os preços da promoção você pode pagar em duas vezes e fora da promoção ainda pode pagar em três vezes. A gente chega lá. Só para você ter uma ideia. Tênis River infantil para o clube, para a escola. Excelente esse tênis. Do 23 ao 32, R$ 6,99. Pode pagar em duas vezes. Tênis All Star. Olha só quantos desenhos diferentes a sua criança simplesmente delira com um tênis desse. Do 23 ao 32, R$ 12,99. O tênis All Star pode pagar em duas vezes. Tênis Master. Deixa eu ver a numeração aqui. Do 33 ao 42 tem esse tênis, tem nylon, tem couro aqui. R$ 14,99 o tênis Master. Sapato em Camursa Energy. Várias cores para você escolher. Do 33 ao 44, R$ 14,99. Pode pagar em duas vezes. Mais sapatos aqui sociais masculinos. Do 37 ao 43, esse aqui é o Briscal. R$ 19,99. Olha só, tem um sapato social R$ 19,99. O preço está bom mesmo. Agora vamos dar uma passada rápida aqui só para você conhecer. Olha, sandálias e tênis da Barbie. Tênis do Mickey. Tênis das melhores marcas. Olha, M2000, tem Puma, tem Nike. Tudo isso você vai poder pagar em três vezes, tá? O que estiver fora da promoção é em três vezes. As 150 primeiras pessoas que vierem no domingo fazer compras aqui na Chiles do SP Market ainda ganham esse par de sandálias aqui. Uma sandália importada, né? Um chinelinho importado. Já bem verão aí para você aproveitar. Aceitam todos os cartões de crédito. Está fácil, hein? Promoção até sexta-feira, no domingo, das 11 da manhã até as 8 horas da noite. No SP Market, fica na rua 48, loja 2. Telefone 548-4002. Essa é a única loja que abre no domingo, tá? Tem mais duas lojas da Chiles que não abrem domingo. No Shopping Matarazzo e no Shopping Interlagos. Aproveita essa promoção no domingo, tá? Essa é a SP Market vindo pela Marginal Pinheiros, sentido Santo Amar Interlagos. Não tem como você errar. Aproveita a promoção da Chiles.